Salve, salve galera! Estou de volta com mais uma dose de homeopatia matemática, vamos que vamos! Temos aqui uma questãozinha da FGV clássica de 2017, que fala que a quantia de 900 mil reais, ó, muita grana, deve ser dividida em partes proporcionais, e aí você já sabe que isso aí é diretamente proporcional, né, quando ele fala em proporcionais é diretamente proporcional, a 4, 5 e 6, e quer saber qual é a menor das partes, ok? Então temos uma questão de divisão diretamente proporcional entre o A na proporção 4, o B na proporção 5, e o C na proporção 6, tudo bem? Esse é aquele caso mais dinâmico de divisão proporcional, porque é uma divisão direta, e além disso as proporções são inteiras, não tem nenhuma fração envolvida. Nesse caso, a ideia é jogar logo a constante K, interpretar, resolver e gabaritar. Como aqui as três proporções não têm um divisor comum além do 1, ou seja, não dá para simplificá-las pelo mesmo número, a gente vai já inserir a constante K, entendendo que o A vai ganhar 4 malotes de dinheiro, ou 4 malas, o B vai ganhar 5 malas e o C vai ganhar 6 malas. E a interpretação nos permite entender que a soma das malas que o A ganha, com as malas que o B vai ganhar, com as malas que o C vai ganhar, devem fechar os 900 mil reais, bem? Então 15K é igual a 900 mil reais, então você vai distribuir 900 mil reais de maneira igualitária, homogênea, em 15 maletas. Vai dar 4 maletas para o A, 5 para o B e 6 para o C. E no Brasil a gente sabe bem o que é maleta com dinheiro, né? Então cada maleta, que vai ser uma constante K, a maleta, o bloco, o lote de dinheiro, vai ter aí, no caso, 60 mil reais. Ó, dinheiro pra caramba, hein? Imagina achar uma maleta dessa aí, bem? Como ele quer saber quanto recebeu o menor deles? O menor deles é o A, que recebeu 4 maletas, cada uma com 60 mil reais, totalizando então 240 mil reais. Pode gabaritar a nossa alternativa B de bons estudos, beleza? Se gostou, deixa o seu like, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, me seguir também no Instagram para estar sempre por dentro dos nossos conteúdos, lives, questões, tudo aquilo pode te ajudar nessa tua caminhada rumo à tua aprovação. Afinal de contas, aqui, o nosso lema é matemática sem trauma. Bons estudos, foco total e até a próxima! Tchau, tchau!